Casos graves de lesões por bombas e fogos de artifício aconteceram em Nanuque região. Trazendo à tona o perigo do uso inadequado desses artefatos durante esse período de festas juninas e julinas. As festas juninas são momentos de alegria e celebração, mas também podem se tornar perigosas quando bombas e fogos de artifício são manuseados de forma inadequada. Segundo dados recentes, o número de ocorrências envolvendo queimaduras e explosões aumentam cerca de 30% durante os meses de junho e julho. As vítimas são, na maioria das vezes, crianças e adolescentes. A nossa equipe de reportagem conversou com o Dr. Murilo Dalmásio, que é especialista em ortopedia e traumatologia, que explicou os riscos associados ao manuseio de bombas e fogos de artifício e nos forneceu orientações importantes sobre como prevenir esses acidentes. Então, os principais riscos do manuseio desse tipo de bomba e fogos de artifício são as lesões de pele, que são as lesões por queimadura, as lesões do sistema músculo-esquelético, que aí é lesões por fratura, lesão de tendão, lesão de musculatura, lesão de olho e lesão de tímpano também no ouvido, que pode acontecer essas lesões em qualquer parte do corpo. Mas, comumente, as lesões que chegam mais para a gente relacionadas a essas bombas de festa juninas são as lesões de mão mesmo. Doutor, quais são as complicações médicas mais frequentes resultantes desses acidentes? Então, quando a gente fala de queimadura, pode ter sequelas do aparelho locomotor por contraturas que essas queimaduras podem causar. As amputações também, quando são explosões de um porte um pouco maior, acaba as pessoas perdendo muitas vezes dedo ou mão ou parte de braço, perna. Perda de audição, perda de visão, dentre outras lesões que podem acontecer. Quando isso acontece, como que os primeiros socorros devem ser aplicados nesses casos de queimaduras ou explosões? Então, na verdade, existe muito mito de população sobre o que fazer quando acontece queimadura ou não fazer nada do ponto de vista, manter limpo e ligar para o socorro, pedir ajuda. No nosso caso, na nossa cidade, a gente tem o SAMU, é ligar para o SAMU, prestar socorro e levar para o hospital mesmo. Não tem que ser feito nada. Agora, se tiver algum profissional adequado no local, aí ele prestar o primeiro atendimento. Tentar estancar o sangramento de alguma forma, se tiver, é muito forte. Mas a primeira medida é tentar ir para o hospital mesmo. O doutor Murilo também compartilhou sobre um incidente que ocorreu há pouco mais de um mês em Nanuque, onde uma criança de apenas seis anos teve a mão totalmente destruída por uma bomba. Então, infelizmente, essa lesão foi uma lesão muito grave em uma criança que manuseou uma bomba, onde ela teve a amputação de dois dedos. A gente tentou reconstituir parte desses dedos e da mão dela, conseguimos salvar três dedos. Mas ela ficou com essa sequela. A criança está bem, eu venho acompanhando ela, mas, por consequência, ela perdeu dois dedos e acabou perdendo o polegar, que é o principal dedo da mão que faz a oposição para o movimento de pinça, que é a principal função da mão. Então, ficou com a mão bem prejudicada essa criança. Então, assim, ontem eu fiquei até de madrugada operando uma criança de seis anos de idade que explodiu totalmente a mão dela, tá? Eu vou deixar as imagens aqui em termos de educação mesmo da população. Quem não gosta de ver, pula o vídeo, porque as imagens são fortes, tá? Só peço para vocês, cuidado com as nossas crianças. Isso é muito sério. É que essas cirurgias de mãos, elas são muito delicadas, né? Tem muitas estruturas anatômicas muito pequenas e aí o explosivo, ele dilacera tudo. A gente perde a referência anatômica e tenta recompor ali o que dá. Mas a parte vascular fica difícil, porque não é só a lesão mecânica da explosão. Tem uma lesão térmica também, que assim, ela é como se cozinhasse todas as artérias, tendões, eles perdem a viabilidade. Então, assim, acaba perdendo muita coisa. É diferente de uma lesão cortante que a gente consegue recuperar. A lesão por explosivo, ela é realmente muito grave e causa muita sequela. Em um incidente mais recente, um adulto também teve a mão gravemente ferida por uma explosão de bomba. O doutor Murilo explicou que passou outra madrugada operando o paciente. Então, foi um caso, assim, que foi muito próximo, né? Foi 35 dias depois um do outro. E o primeiro vídeo eu postei até para alertar a população sobre a prevalência desse tipo de lesão na nossa região. Aí, 35 dias depois, acontece comigo de novo, no mesmo plantão. E aí, assim, foi um caso muito grave também. Um caso que pegou toda a região tenar da mão e praticamente amputou o polegar dele, né? Eu tentei reimplantar, mas esse paciente, depois eu precisei de fazer uma nova cirurgia e tirei parte do polegar dele. Perdeu parte do polegar. A mão dele não ficou totalmente reconstituída. Melhorou bastante, mas também foi uma lesão gravíssima, tá? É um paciente que trabalhava com a mão, né? Pedreiro. E aí, acaba ficando nessa situação de perder o polegar, que é o principal dedo da mão. O que que difere, em termos de tratamento e recuperação, entre uma lesão causada por explosivos em crianças e em adultos? Criança em si, o ato cirúrgico em si é um pouco mais difícil, né? Porque as estruturas, elas são menores. Então, numa mão onde as estruturas já são bem pequenas, na mão da criança é ainda menor. Porém, a parte de recuperação, a plasticidade de recuperação da criança, ela é melhor. A criança, ela se adapta mais fácil ao adulto na parte de recuperação. Mas todos os dois vão ficar com sequelas definitivas, com certeza. E a gente trazendo aqui pra vocês hoje mais um caso de explosão por bomba de festa junina, tá? Há 36 dias atrás eu postei um caso bem grave desses, né? Repercutiu bastante. E agora eu tô postando de novo. Passei mais uma madrugada operando uma mão explodida por bomba. As imagens são fortes e sensíveis. Vemos aqui o resultado após a operação. Para aqueles que desejam ter uma visão ainda mais explícita do impacto desses acidentes, as imagens estão disponíveis no perfil do doutor Murilo Dalmásio. Elas servem como alerta importante para todos nós sobre a necessidade de manusear esses utensílios de forma correta. Assim, eu sei que essa questão, assim, na nossa região é uma questão cultural, né? E a gente falar sobre questões culturais é uma questão complicada. Mas a minha opinião é que não deveria haver esse tipo de manuseio principalmente por crianças, né? Ou talvez haver alguma regulamentação sobre qual tipo de explosivo que não seria nocivo em caso de algum acidente, né? De explodir na mão, de não causar isso. Mas eu acho que não é feita essa regulamentação. Não tem conhecimento suficiente para dizer se é feito ou não. Mas o que eu vejo como cidadão é que isso é vendido no meio da rua, nas esquinas aqui em Nanuki. Então, assim, até onde isso aí vai continuar explodindo mão de pessoas? Todo ano, quando a gente está entre essa época de junho até comecinho de agosto, acontecem esses tipos de lesões. Aparecem no hospital esses tipos de lesões. A gente que é ortopedista já sabe que nas épocas de festividades juninas vão aparecer lesões por explosão. Todo ano acontece isso. Então, o conselho que eu tenho para dar é, se for manusear, manuseie com cuidado. Acho que criança tem que ser mantida longe disso mesmo. E, de preferência, não manuseie. Porque aí a chance é zero de acontecer alguma coisa, né? E a gente não pode prever o que pode acontecer. Esse último paciente, por exemplo, ele relata que acendeu e a bomba explodiu. Ele não teve nem tempo de jogar a bomba. Então, assim, não foi um caso que ele segurou por mais tempo que deveria. Provavelmente algum defeito de fabricação de um produto que nem regulamentado era. Entendeu? Então, o melhor é não manusear. Esse é o conselho que eu tenho que dar para a população. Nós conversamos com um comerciante experiente na área, popularmente conhecido como Buiu, aqui na cidade de Nanuki, que relatou dicas essenciais para garantir a segurança de todos. É o principal manuseio, para que não venha a acontecer qualquer um tipo de acidente, né? A primeira coisa é saber soltar uma bomba. Geralmente a pessoa vai acender uma bomba e quer levar a bomba cá atrás para você jogar. Nunca você faz isso. Segurança. Acendeu a bomba, você acende ela aqui e já joga para lá. Não espera queimar, não. Chegou, a bomba não estourou, não chegue perto. Aguarde entre 10 a 15 minutos, para depois você chegar até essa bomba, para saber se ela está segura. Os tipos mais comuns de fogos de artifício que costumam ser comercializados aqui. A garotada gosta muito, né? Que é o estalinho, né? Bacana para toda criançada. E também tem aquela parte também que uma mãe chega aqui e pergunta Tem algum aí que é menos perigoso para minha criança? O que eu explico? Todo é perigoso. Todos têm pólvora, entendeu? Todos é perigoso. Então sabendo soltar, manusear de forma correta, não vai oferecer perigo. Certo? Um estalinho desse mesmo, ele tem um perigo, sim. Mas se você manusear ele de forma correta, não vai oferecer perigo algum. Então trate isso aqui também. A garotada costuma pegar e soltar na mão. Não é indicado também. Apesar que não é muito perigoso, mas acendeu, joga para lá. Não fique na mão e nem joga no próprio coleguinha que estiver do lado. Ele destacou a importância de seguir rigorosamente as instruções de uso de cada produto. Antes de acender qualquer fogo de artifício, certifique-se de estar em um local seguro, longe de pessoas, animais e materiais inflamáveis. Eu tenho a placa aqui, certo? Já comunicando que não vendo fogos para menores de 18 anos. O que eu vendo acima de 18 anos? Vem o apito, né? Perigosíssimo também. Todos oferecem perigo, com certeza. Não vou falar que não oferece perigo, que oferece sim. Se você soltar de forma incorreta, vai oferecer perigo sim. O apito, a partir de 18 anos, bomba a partir de 18 anos. Agora, acima de, vamos colocar aqui, 12 anos, acima de 12 anos, qualquer coisa aqui. Estala Salão, Tracks, peãozinho, cobrinha, palito de crack, tem aqui, vulcão de crack. Tudo isso aqui eu posso vender para garotada menos de 18 anos. Agora, a partir do apito e bomba, só acima de 18 anos. Já chegaram também as pessoas que acabou de ingerir bebida, tentando comprar fogos na minha mão. Eu não vendo de hipótese alguma, primeiramente, a segurança de cada um e também para prevenir o estabelecimento sobre essa questão. Se um fogo de artifício não funcionar corretamente, jamais tente reacendê-lo ou manipulá-lo. Buiu, recomenda aguardar alguns minutos antes de se aproximar e, em seguida, descartá-lo de maneira segura, evitando qualquer tentativa de reutilização. Se por acaso chegar a acontecer e você soltou uma bomba, ela não estourou, você deixa ela lá em torno de 10 a 15 minutos, correto? Essa é uma medida de segurança. E, para evitar um dano, também, se for possível, também, que aquela pólvora ali, que tem uns que pegam, fazem uma bomba caseira, ali vai oferecer maior perigo ainda. Joga água em cima e deixa ela lá, depois de uns 10, 15 minutos, e deixa ela lá e não pega. Por causa que ali vai oferecer perigo, sim. Um ponto crucial abordado foi a compra de fogos de artifício apenas em estabelecimentos de confiança e que vendam produtos regulamentados. Em resumo, a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Seguindo essas orientações, podemos celebrar com responsabilidade e evitar acidentes. Seguindo essas orientações, podemos celebrar com responsabilidade e evitar acidentes.